E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Razor e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito maneiro pra vocês e como vocês sabem, eu tô quase chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal. Então eu quero ver todo mundo já deixando o like aqui no início do vídeo porque é muito importante. Se você for novo por aí, já se inscreve aí e seja muito bem-vindo à família de amarelão aqui do Mano Razor. E é o seguinte, galera, hoje eu tô aqui sozinho, sabe, pra eu poder gravar um vídeo que é muito bom. Mas o que que é isso? Sou eu, o Razor Reverso. Você, o quê? Eu tenho o clone do mal, o Razor Reverso? Sim, eu sou do mal. Mas como é que isso é possível, bicho? Ah, não, pera, deixa eu ficar, fica aqui de uma hora pra mim ver isso. Vem cá, vem cá. Caramba, olha isso aqui, galera. Eu tenho o Razor Reverso. Meu Deus do céu. Mas então, galera, já que o Lobinho apareceu por aqui, ele tá achando que é meu clone do mal. Ele tá achando, né? Ele tá achando que é melhor que eu. É o seguinte, hoje a gente vai jogar aqui no Sky Minigames pra poder fazer um vídeo muito legal pra vocês. E aqui em volta a gente tá cheio de inscritos aqui. Que misericórdia. Galera, faz uma bagunça do Dadeu nesse servidor aqui. Mas é o seguinte, galera. Eu quero ver todo mundo compartilhando esse vídeo assim que você acabar de ver, beleza? Pra me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos, que eu tô muito pertinho. Depois dá uma passadinha também no canal do Lobinho. E me segue em todas as redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Lobinho, vamos lá então. Seguinte, Lobinho. Hoje eu quero conversar com você sobre algumas coisitas. Tá bom, senhor, arrasou o reverso. Tá bom, senhor, arrasou o reverso. Eu quero conversar com você sobre algumas coisas. Pra começar... Então fala. Então onde que você veio? De onde você surgiu? Eu surgido além. E eu sou muito mais forte que você. Coitado dele, galera. Tá achando que... Se você é o reverso, quer dizer que você é o falsificado. Ou seja, eu sou o original, então eu sou muito melhor do que você. Não, não, não. O reverso é do mal. O original é do bem. Ah, então você é do mal. Hum, sou, sou do mal. Então eu vou acabar com a sua raça. Não, não pode. Eita, me ajuda. Oh, volta aqui, bicho. Você tá indo sozinho. Ei, misericórdia. Ei, misericórdia. Cadê o seu Lobinho? Misericórdia, misericórdia. Deixa eu ir lá pro meião. Fui lá pro meião. Tô aqui no meio. Cadê você? Estou chegando. Ok. Eita, morri. Ah, você morreu como? Ah, o Enderbil me matou. Ah, você tá me zoando. Não é possível. Você tá me zoando. Pra vocês verem, né, galera? Não, porque eu sou melhor que não sei o que, Jerson. Tô vendo. Essa Enderbil não gosta de mim, não. Aham, tô vendo que você é melhor mesmo. Tô vendo. Se fosse uma Enderbil reverso, eu não ia ter morrido. Aham, sei. Então vai, Razul. Vou pegar esse cara aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó. Não vai. Vai, vai, vai. Oxe, meu Deus do céu. Você corre. Você tá com dois. Você tá com dois de vida. Cadê? Aonde? Agora ele correu. Eu tô com Enderbil aqui. Esqueceu? Então vai as costas, as costas. Ai. Eu vou pegar esse. Eu vou pegar esse. Eita, tem um monte. Tem um monte aí. Matei. Olha o outro ali. Olha o outro ali fazendo um ponte. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Ah, não. É Enderbil. Mas beleza, pessoal. Já vamos pra próxima aí. Então vai, Lobinho. Puxa pra próxima aí. E é o seguinte. Eu quero saber de onde que você surgiu, bicho. Você aparece do nada aqui. Eu tava achando que eu ia gravar esse vídeo aqui sozinho. Do nada vem aqui um Razor Reverso da vida aqui. Como assim? É Razor Reverso. Para de me chamar Lobinho. Eu falei Razor Reverso, tá, querido? Você falou Lobinho e puxa pra próxima. Eu falei a sua avó. Não, você falou Lobinho. Não tem Lobinho. Lobinho saiu e não tá mais aqui. Tá bom, tá bom. Então, ó, o senhor Razor Reverso. É o seguinte, cara. Eu quero falar pra você uma parada. Quem matar mais agora nessa partida aqui quer dizer que é melhor, beleza? Então fechou. Então fechou. Se eu matar mais que você, eu sou melhor. Se você matar... Ah, você vai pegar tudo de diamante pra você mesmo? Goísta. É cada um por si. Ah, é? Não, cada um por si não. Vamos tentar andar um pouquinho, pelo menos um pouquinho junto. Vai. Então tá bom. Então tá bom. Então aqui, ó. Então isso pra você. E você está aí. Olha aí. Tá rico, ó. Tá rico. Tá espelho. Tá envolvido. Então vamos lá pro meio. Vamos para o meio. Ai, eu toquei o derpil errado. Putz. Deixa eu esperar a melta aqui. Nossa, tem um cara. Socorro. Ai, vem logo o derpil. Me dá o derpil. Pronto. Agora sim. Cadê? Tem alguma coisa boa pra nós aqui? Tem maçã. Ah, você já catou tudo, hein? Meu Deus do céu. Joguei nas costas aí, ó. A maçã nas costas. Beleza, peguei aqui. Cadê o outro baúzinho? Está aqui, ó. Toma essa espada. Speed. Cadê? Pera, pera, pera. Quero. Cadê? Aqui, ó. Cadê você? Eu tô aqui. Aqui, ó. Toma a espada pra você. Speed. Speed. E mais maçã. Ah, você tá com uma... Mas essa aqui é só de afiação. Afiação já tem, bicho. É, mas eu também só tenho de afiação. Vem cá. Deixa eu tacar a agilidade na gente. Pronto, taquei. Você quer ir aonde? Ali, ó. Então vamos. Taquei enderpeel. Já vamos chegar daquele jeitinho aqui, ó. Toma, toma, toma. Toma, matei um. Tô matando esse aqui, tô matando esse aqui. Não, papo, meu Deus do céu, safado. Então tá bom. Toma a regen e já partiu pro outro. Já partiu pro outro. Já tem gente aí também? Nossa, eu nem sabia. Tem gente aqui, ó. Vai matar. Já foi um. Já foi, já foi. E vai o outro. Cadê? Cadê o outro, Rubinho? É, Léz, quero dizer. Arrasou reverso. Aqui. Aqui, as costas, as costas. Chegou outro. Vai dar ruim, vai dar ruim isso. Nossa, me ajuda. Me ajuda, Arrasou do bem. Tô ajudando, tô ajudando. Então tá. Conseguimos. Outro tá ali, ó. Toma. Vem cá, vem. Me ajuda. Vem. Ajudei, eu ajudei. Boa, boa. Deixa eu comer uma maçã. Eita, teve um cara que você trocou lá no meio. Vamos lá nele. Vamos, vamos. Eu vou pegar ele em cima. Ih, tem um aí embaixo. Tem um aí embaixo, Arrasou. Meu Deus, me ajuda. Cadê ele? Ele está aí. Eu vou pegar o que tem aqui dentro. Ó, por enquanto tem patata. Três a três, hein. Então tá. Você quer mil, você quer mil, você quer mil. Você quer mil. Não, não vem papar, não. Não papa, não papa. Eu peguei. Ah, papão. Ô, você quer maçã? Não, vou pegar o outro aqui. Está escondido e não papa dessa vez. Tá bom, vou deixar pra vocês. Cadê você? Pra me te ajudar, pelo menos. Estou aqui dentro. Você já matou ele? Já. Ah, boa. Então agora é onde que a gente tem que ir? Fala pra mim. Mas calma, é. Deixa eu ver. Achei. Vem comigo. Então bora. Eita, o cara tá... Oxi. Ah, não. Que cara chato. Matei. Ele estava sem vida já. Nossa, que bundão. Olha o outro ali em cima. Olha o outro ali em cima. Pera aí. Aliás, quero dizer... Arrasou o reverso. Arrasou o reverso. Isso mesmo. Ok, ok. Eu vou chegar matando o outro aqui. Eita, GG. Nossa, essa foi muito boa. Vamos lá. Você matou. Ficou empatado. Olha, eu acho que como você tá de rasouro aí, porque querendo ou não, você é um rasouro tipo eu, né? Então o que acontece? Você tem as mesmas habilidades que eu. Então quer dizer que nós dois é muito bom, igual. Então é o seguinte. Mas eu sou melhor. Arrasou o reverso. Não quero mais ter habilidade... Eita. Não quero mais ter rivalidade com você. Eu quero que você seja meu amigo agora, beleza? Mesmo você tendo essa aparência de mauzão aí, mas você parece que tem um bom coração. Aham, eu tenho, eu tenho. Não, eu sou do mal, eu sou do mal. Ah, você é do mal nada? Você é bom? Você é bonzinho? Então vai, então vai. Eu vou falar pros vilões do mal que você é um rasouro bom. Aqui, ó. Então eu pedi pra você. Isso aqui pra você. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Eu preciso de botinha e espada. Eu não tenho espada. Está aí, ó. Eu não peguei as espadas, não. Você me pegou a minha... Ah. Não peguei, não. Você foi pra onde? Matei um, vou matar o outro. Mas você já está assim, desse jeito? Aham. Ô, louco. Estou ligeiro, estou ligeiro hoje. Que isso, hein? Deixa eu matar esse daqui. Para, cara, com lag. Matei, olha o outro fazendo botinha ali. Quer pegar outro aqui? Aí, matei. Já foi, já foi. Então tá bom. Vamos lá no meio agora? Calma, eu preciso de comida aqui. Ó, taquei o enderpeel lá no meiozão, hein? Então vai, estou chegando. Cheguei. Eu paguei no bloquinho aqui, mas já deixa eu pegar esse baú aqui. Arrasou o reverso, fica de olho aí, hein? Vê se não está vindo ninguém. Estou subindo aqui. Ah, pegou tudo. Não peguei. Toma aqui esse peitoral pra você. Dá, me dá. Não tem maçã? Eu aceito. Eu não tenho, não. Toma aí cinco pra você. Cinco pra você e cinco pra mim. Já come uma maçãzinha. Eita, cuidado com a flecha. Cadê, é chato? Vamos lá pegar ele, vamos lá pegar ele. Vem cá. Onde que ele está? Vou lá na ilha dele, ó. Ele está aí, ó. Então vai lá. Vem, 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 vem. Vem, cadê o sem misericórdia? Ele é foda, ele é foda. Eu errei. Eu errei. Não. Não, não, não. Meu Deus. Ah, morri. Não. Não. Você morreu. Você me deixou sozinho, cara. Ih, eu errei. Não, eu retiro o que eu disse. Você não é bom. Eu sou melhor. Eu só morri por culpa sua. Você me deixou sozinho lá. O cara... Olha só. Razor, essa vai ser a decisão, a decisão. Então essa aqui vai ser a grande final. Aham, e agora eu vou dar meu melhor, meu melhor de si. Eu quero ver então, ó. Galera, comenta aqui embaixo quem que vocês acham que é melhor. Se é o Razor ou se é o Razor Reverso, beleza? O Razor Reverso é o seguinte, cara. Vamos falar agora um pouquinho sobre uma coisa aqui. Você já pensou se você fosse do bem? E se do nada, do nada mesmo, no seu mundo, aparecesse um clone seu que dizia que é do mal? Como é que você ia reagir? Porque eu tô achando isso super esquisito. Eu acho que você... É alguém que eu conheço que você tá querendo me enganar. Eu ia ficar muito, muito feliz porque ia ter dois de mim. Só que eu ia ficar um pouco meio ruim porque o outro ia ser do mal. Então, né? Como é que você acha que eu me senti? Eu quero que você vire do bem, bicho. Ah, entendi. Entendeu o quê? Você está falando isso porque a situação está acontecendo agora, né? Exatamente. Tem o cara chegando aqui. Vem cá. Vem cá. Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai. Já vai. Já vai, meu parceirão. Já foi um aqui. Opa, quase foi. Atrás, atrás. Sim, sim. Vamos matar, vamos matar. Pega ele, pega ele. Nossa, a espada dele é muito boa. Matamos. Preciso de uma... Vem cá, eu tenho um regen. Vem cá, eu tenho um regen. Boa. Eita. Corre, corre. Toma essa calça. Meu Deus. Lobinho. Corre. Lobinho. Vamos lá para o meio, vai para o meio. Estou ajudando, estou ajudando. Vai para o meio, vai para o meio. Estou sem vida. Então, bora. Vem para o meio comigo. E aí a gente pega esses baúzinhos daqui. Acho que ninguém pegou ainda. Deixa eu ver. É, ninguém pegou ainda, realmente. Opa, consegui um aspecto flamejante. Mano, eu tinha jogado uma calça para você, mas eu acho que o cara bem pegou. Nossa. Cadê o cabeção, hein? Eu tenho uma ação aqui para você. Eu tenho cinco já, relaxa. Deixa eu ver se tem uma coisa. Então tá bom. Você está aqui pertinho de mim? Você tem espada de que aí? É espada de afiação 1. Boa, então tá bom. Vem cá. Se eu conseguir um de diamante... Vamos ele pegar aqueles caras ali que estão tentando ali. Vambora. Vem cá, vem, vem. Vambora aqui, vamos socar ele. Já vai, já vai, já vai, já vai. Já foi, boa. Atrás, atrás. Já foi. Lobinho, vem cá para mim, vou te dar uns itens aqui. Toma aí, ó. Que, Lobinho, que errasou. Errasou, reverso, misericórdia. Mas você é chato, hein, bicho. Posso nem falar, Lobinho. É porque eu estou acostumado tanto a jogar aqui nesse servidor com o meu amigo Lobinho, sabe? Que aí eu estou achando que isso é o Lobinho. Ih, pera aí. Essa voz é parecida do cara do Lobinho. Não conheço. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem uns caras aqui, ó. Então bora, então bora. Oxe, está aqui derrubado sem querer. Vamos matar esse aqui. Já foi, já foi. Poxa, está alagadão. É, está com lag. Nossa, quase que ele me matou. Onde tem mais gente agora? Eu vou achar, por quê? Porque, adivinha o porquê? Ah. Porque eu tenho a blusa. Ah, é. Você tem quantas blusas do aí? Me dá uma também. Eu vou ganhar isso daqui. Eu só tenho uma. Mas você é egoísta, hein, bicho. Só tenho uma. Então eu quero essa daí. Achei ele. Eu quero essa daí. Bora aqui, bora no PVP. Ah, vai correr, arregão. Vem, vem, vem. Filho, vem. Eu faço o reverso, quero dizer. Vai. Eu cheguei, cheguei, cheguei. Ele está fodindo, misericórdia. Eu não estou fodindo, mano. Cheguei, eu cheguei. Ele tem falta de aspecto também? Ele está correndo, mas não vai tão longe assim, não. Boa. Toma. Vai morrer. Vai morrer agora. Morre. Boa, cara. Gente exaço. O Razor Repesso é o melhor. Não é? O Razor que é melhor. O Razor que é melhor. Não, mas eu ganhei. Eu ganhei essa partida. Não valeu essa? Não valeu. Ah, não é justo. Estou brincando. Mas, galera, é o seguinte. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de avaliar com gostei, porque é muito importante me incentivando demais trazer mais vídeos para vocês aqui no canal, beleza? Não esquece de compartilhar o canal com vários amiguinhos para eu poder chegar aos 100 mil inscritos, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço do Mano Razor. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. E aí